Saúde! A seguir, a entrevista é com João Batista de Andrade, escritor e cineasta premiado, presidente da Fundação Memorial da América Latina, ex-secretário da Cultura do Estado de São Paulo e um batalhador incansável na luta por direitos e liberdades individuais e coletivas. O programa Diferente recebe hoje o cineasta João Batista de Andrade, premiado, escritor. João, a obra traduz o artista e a sua geração? Olha, eu não sei se traduz, vamos dividir as coisas. Eu acho que traduz uma trajetória. Então, de certa forma, toda obra, principalmente literária ou cinematográfica, que tem aspecto descritivo e tal, tem muito a ver, sempre tem muito a ver com o momento em que ela foi feita e tal. tanto do ponto de vista da história da cultura, como do ponto de vista da história mesmo da sociedade e tal. Então, eu, particularmente, identifico muito minha obra com a minha trajetória pessoal. Eu sou da geração de jovens que levou o golpe de 64. Então, o golpe de 64 foi muito pesado. O que aconteceu comigo, por exemplo, e aconteceu com muita gente, é que a gente tinha um ódio mortal daquela ditadura. A vida era pensar na ditadura e pensar em encontrar uma forma de sair daquela ditadura. A ditadura fez pelo menos um bem, que foi transformar você no cineasta que você é hoje. Em 1967, teu primeiro filme, Liberdade de Imprensa. Depois, Pauliceia Fantástica, Eterna Esperança, Mercúrio no Pão de Cada Dia, O Jogo do Poder, Boias Frias, Dora Mundo, Trabalhadores Presente, Greve, O Homem que Virou Suco, A Próxima Vítima, O País dos Tenentes, Quer dizer, uma série de filmes que fizeram história e acho que representam um pouco desse universo do que foi a ditadura e o que é o Brasil hoje. O cinema é seu palanque? Eu acho que é. Agora, é engraçado porque eu não sei se é o palanque. O meu palanque é a política, porque desde que eu entrei para a universidade, eu descobri tudo, descobri a política e a cultura. Descobri a política, o cinema e a literatura. Eu escrevia, tinha um grupo de cinema e aprendi a política, entrei no partido e tal. Então, parece que cada lugar desse tem uma função na minha vida. O que acontece é que eles se entrosam muito, nem sempre de acordo. Às vezes o cinema está em desacordo com a política, na minha própria carreira. Mas o cinema sempre foi um olhar crítico sobre a sociedade brasileira. E onde a ditadura entrava como? Porque a ditadura, desde o começo, estava tentando mostrar que tinha acabado a anarquia no Brasil, que o Brasil era um país maravilhoso. Então, o meu olhar crítico era o reverso disso. Era o reverso disso. E por isso eu tive muito problema. Liberdade de Imprensa, que é 67, foi feito em contraposição à lei da imprensa. E já foi apreendido pelos militares. Já começou assim e tal. Então, esses meus filmes têm muito a ver com o momento que a gente está vendo. João, você vê um paralelo desse, do Liberdade de Imprensa, com um momento de controle social da mídia, isso que o PT propõe hoje? Existe um paralelo? Eu não sei, sabe? Eu não sei, porque essa lei da imprensa é uma lei muito esquisita, quase que inocua também, sabe? Então, essa lei é feita pela ditadura. E a ditadura, na verdade, agiu tentando criar um meio de comunicação massivo, ou fortalecer, favorável a ela. E foi o que ela fez. Sim. Ela fez com a Globo. Então, a própria Globo reconhece, apoiou, tal, tal. Então, a Globo se transformou em uma espécie de Guarafugo ideológico da ditadura, a criação de um mercado de consumo, por exclusão de quem não tinha capacidade de consumo, tal. E também um porta-voz, quer dizer, o lugar de comunicação. Então, era diferente porque a ditadura queria os meios de comunicação a seu serviço. Hoje em dia não dá mais ainda, inclusive com as redes sociais, você não tem esse controle mais. Um aparelhinho desse, eu fico impressionado com isso aqui, entendeu? Eu falei, bom, é uma pessoa que quando o menino ajudou a puxar carro de boi, de guia na frente, aí tem um equipamento desse, com a quantidade de informação, com a facilidade que você tem de expressar a sua opinião, de mobilizar, como é que você vai controlar a opinião pública? Tem uma, vou contar rapidinho, eu criei uma metáfora lá, que a gente, quando foi para a TV, a TV Cultura, né, a gente tinha um estilinguinho, eu dizia, a gente tinha um estilinguinho de borrachinha. Põe um feijão ali e atirava em quem? No ditador? Atirava nele, ele olhava assim, mandava passar um tanque em cima, pronto, acabou. Sim, sim. Aí nós virávamos heróis, ah, fomos reprimidos pela ditadura e tal. E eu dizia, não, o que nós fazemos? Atiramos no povo. O que que é? Ditaduras que está tudo em paz e tal. Então, olha como é que está a questão de esgoto, olha como é que está a habitação, a saúde, olha como é que está a alimentação popular, olha como está o transporte, olha como está a educação. Era o tempo inteiro fazendo aforar o Brasil real. João, você foi secretário da Cultura e é extremamente respeitado por essa passagem na secretaria. Hoje você, à frente do Memorial da América Latina, você fez uma coisa que é uma heresia para a velha esquerda e ao mesmo tempo uma coisa absolutamente genial nisso que você está falando de aproximar a cultura do povo. O que que é? Você trocou o Hugo Chávez, o venezuelano, pelo Chávez mexicano. Queria que você falasse um pouquinho disso, dessa exposição do Chávez, do Roberto Bolanhas. É, olha, para começar uma historinha rápida que quando eu entrei para lá, eu disse, olha, isso aqui tem que popularizar, está muito elitista e tal. E tinha um metrô ali que passa 400 mil pessoas por dia. Metrô Barra Funda. É, e o metrô nunca se incomodou, e o Memorial nunca se incomodou com aquilo. Não podemos ficar de costas para a população, isso aqui é da população. Então, fizemos um esforço, criamos praça lá no final de semana, tal, tal. Então, quando veio, quando o Chávez morreu, a SBT queria procurar... O Chávez mexicano. É, o mexicano, é. O Chávez, 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 com o seu Madruga e tudo. Então, aí ele estava procurando um lugar. Aí eu disse, não, eu topo. Por quê? O SBT queria fazer a exposição sobre a morte dele. A exposição da morte dele. Então, eu topei logo de cara, inclusive escrevi sobre isso, saiu na imprensa, tal, e disse, olha, eu não tenho um olhar elitista sobre a cultura. Eu acho que, eu sempre falei isso, que no Memorial, você põe uma orquestra sinfônica num ambiente interno lá e põe um palhaço na praça, são dois lados da cultura, um muito tão importante quanto o outro. Você vai pensar o significado do palhaço na história da atramaturgia, dos espetáculos populares, é uma coisa funda, tá certo? O palhaço joga com o comportamento das pessoas, tal, por isso que as pessoas se liam tanto, tal, não é uma coisa fácil, não. Então, e o Chávez? Eu achava que é uma representação abrupta, assim, direta, do que é o comportamento da sociedade. Basta ver o apelo que tem. As pessoas têm uma identificação direta, né? Então, e foi fantástico, e deu certíssimo. Acho que cultura é isso, né, João? Você é um intelectual respeitado, você tem o prêmio Jucapato, recém-conquistado, mas ao mesmo tempo você tem essa visão popular. Acho que isso reflete o que é a cultura do país, o que deve ser? Eu acho que reflete. Eu acho que é isso que eu falo, é preciso desmistificar isso. Quer dizer, você tem a mania de achar que a cultura é orquestra sinfônica, tal, aquela coisa toda, mas isso é bobagem. Uma coisa muito elitista e longe, distante do povo, né? Muito elitista, exatamente. As pessoas adoram. Elas gostam de palhaço, gostam de mambembe, gostam de arte popular, tal, e chegam a ter vergonha de dizer. Então, é uma coisa elitista, uma pressão elitista. Precisa quebrar isso, mostrar que essas manifestações populares são tão importantes quanto as outras de elite. E é isso que a gente está fazendo no Memorial. Gostaria de agradecer a sua presença no programa Diferente, oferecer dois livros da FAP, a Fundação Astrogildo, que fala um pouquinho desse momento que o Brasil vive. E, mais uma vez, agradecer de fato, porque eu acho que é importante compartilhar a sua vivência, a sua obra com as pessoas, com os internautas e os telespectadores. Está bom, é um maior prazer estar aí com você. Muito obrigado, João. Um abração.